Meus queridos amigos e amigas, futuros servidores e servidoras do TRE da Bahia, tudo bem com vocês? Vamos a uma dica importante para o teu concurso? Vejamos a tela, por favor. Olha só, uma questão do CESP no formato múltipla escolha, tudo bem? Fala o seguinte, para conviver em sociedade, é necessário, entretanto, conter tais impulsos. Ele fala, mantendo-se o sentido original e a correção gramatical do texto, o vocábulo, entretanto, poderia ser substituído por. Primeiro passo, meus queridos. Lembre-se que, entretanto, é uma conjunção de características adversativas, tudo bem? Então, eu preciso de uma outra conjunção que também seja adversativa. Não é o caso de ainda, não é o caso de sobretudo. Estamos jogando com a letra B ou a letra D de dado. Mas agora, professor, como é que eu vou saber se eu vou usar mais ou se eu irei usar todavia? Eu preciso observar a posição da conjunção. Veja comigo, por favor, que a conjunção, entretanto, ela está deslocada para o interior do período. Ou seja, para conviver em sociedade, é necessário, entretanto, conter tais impulsos. Veja que está deslocado. E a conjunção mas da língua portuguesa, ela não permite deslocamentos. Portanto, a letra B, ela está incorreta. Eu só poderia usar o mas se fosse no início do período. Mas, para viver em sociedade, é necessário conter tais impulsos. Se fosse no início, beleza. Agora, no interior do período, eu não posso utilizar a conjunção mas. Portanto, meus queridos, não é adequado o uso do mas. Sobrou-nos, portanto, a opção do todavia. Das conjunções adversativas da língua portuguesa, entretanto, no entanto, todavia, contudo, porém, permitem deslocamento. Tudo bem? Um forte abraço. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto